Sem panela de pressão, fiz o melhor doce de leite do mundo, com apenas um ingrediente, e é super simples e fácil de preparar. Para começar nossa receita, vamos precisar de uma forma de alumínio. Aqui eu tenho essa com furo no meio, mas não precisa ter o furo no meio, está bem. Pode ser redonda, quadrada, tanto faz. Agora, coloque duas caixinhas de leite condensado na forma. No caso, estou fazendo 600 gramas de doce de leite. E para isso, estou utilizando duas caixinhas, caso você queira mais, é só acrescentar mais caixinhas de leite condensado. E já vai me contando, de qual cidade me assiste. Amo saber até onde os meus vídeos chegam, me conta que acabando aqui, vou estar te enviando um super beijo e um grande abraço. Ah, e te peço que no fim do vídeo, me dê uma nota de 0 a 10, avaliando a receitinha de hoje. E não deixe de me contar se você já conhecia. E também como que você faz aí na sua casa, quero muito saber. Em seguida, pegue uma folha de papel alumínio, e coloque o lado brilhante para baixo, tampando a forma completamente. Agora, pegue outra forma de alumínio e coloque a primeira dentro dela, essa segunda, tem que ser um pouco maior, porque vamos fazer o banho-maria. Para isso, coloque água quente, até mais ou menos a metade da forma de dentro, que está o leite condensado. Aqui eu coloquei um pouco de vinagre também, essa é uma dica, para que nenhuma das duas fiquem escuras. Agora é só levar ao forno pré-aquecido, a temperatura e o tempo vai variar de forno para forno. Aqui em casa, eu deixei a 270 graus por 1 hora e 30 minutos. Depois desliguei o forno, e deixei lá, até esfriar completamente. Você também pode fazer no forno elétrico, no caso, a 230 graus Celsius por aproximadamente 2 horas. Se você quiser um doce de leite mais clarinho, caso você queira um doce mais escuro, é só deixar por 3 horas no forno. Olha só o resultado! Olha só que doce de leite mais lindo, brilhante e cremoso! Este é o melhor doce de leite que você já comeu em toda a sua vida. Faça aí na sua casa que eu tenho certeza que você vai se surpreender. É delicioso! E se você tem medo de fazer na panela de pressão, tem essa opção maravilhosa no forno. E você ainda pode aproveitar e fazer outras receitas ao mesmo tempo em que faz ele, para já aproveitar o gás, ao mesmo tempo já coloca para assar um bolo, um pudim. Muita gente tem medo de fazer na panela de pressão, eu também faço aqui em casa e não tem risco nenhum, mas muita gente não tem coragem de fazer. Então, eu trouxe essa dica maravilhosa de fazer no forno. Dessa maneira, fica magnífico! Veja só essa cremosidade e consistência do nosso doce de leite.